O planeta derrete com as mudanças climáticas. Os últimos oito anos foram os mais quentes da história, segundo o monitoramento da União Europeia. Um inverno incomum na Europa. Com termômetros em alta, falta neve para quem procura esquiar nos Alpes suíços. Isso depois de um verão batendo temperaturas recordes, chegando aos 40 graus no Reino Unido pela primeira vez na história. Queimando florestas em Portugal e baixando os leitos dos rios até do outro lado do mundo, na China. Os últimos oito anos foram os mais quentes do planeta, de acordo com Copérnicos. Os satélites do Serviço de Monitoramento são os olhos da União Europeia sobre o clima da Terra e apontaram o ano passado como o quinto da lista. Também registraram que o Ártico está aquecendo quatro vezes mais rápido do que o resto do planeta e a temperatura global em 2022 ficou um grau acima dos níveis pré-industriais do século XIX. Não é em todo lugar que o planeta vai ficar mais quente. Tem lugares em que você pode ter um frio prolongado, extremo, muito concentrado em uma determinada época do ano. Na média, o planeta vai esquentar. E todas as alterações têm uma consequência. A consequência é para as populações mais pobres. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, com ondas de frio mais intensas do que o normal. O mês de novembro foi o mais gelado dos últimos 46 anos. Se a queda nas temperaturas foi sentida por brasileiros na maior parte do país, a exceção foi a Amazônia, onde as queimadas e o desmatamento resultaram na liberação de dióxido de carbono na atmosfera, comprometendo o regime de chuvas e inflando ainda mais o aquecimento global. A gente ainda tem uma chance, o Acordo de Paris ainda está vivo, mas essa chance vai ficando menor quanto mais o tempo vai passando. O que a gente precisa são de ações imediatas. O mundo, as pessoas, a forma de produzir alimentos, tudo que a gente conhece hoje consegue se adaptar a um clima diferente até um certo limite. E esse limite está muito próximo de se encerrar.